Mãe Hoje é dia da mãe Para mim é todos os dias, pois sem ti não existiria família, nem eu próprio Fomos muito pobres, mas ensinaste-me a viver nas dificuldades com fé Essa foi sem dúvida o maior valor que me deixaste Entretanto cresci, vivi momentos bons, momentos maus, mas na tua face sempre vi um sorriso Essa é a minha força, pois mantenho essa fé, que sem ti não teria, pois a ti devo a minha existência Obrigado Estás presente em todos os momentos em que sem essa fé desesperaria Mas muita coisa mudou E com o esquecimento de alguns, valores sobrepuseram-se Valores passageiros, perfeitamente dispensáveis, valores materiais Corrompeu-se o pilar da sociedade pelo qual sempre lutaste, a nossa família Olha, voltei a ser pobre Mas sempre, sempre com o teu sorriso na minha face Pois ensinaste-me a ser humilde e não me enfeitiçar com o materialismo que faz com que deixemos de existir Eu poderei dizer e reafirmar que sou pobre Mas existo Por isso, neste dia, admito-me Demite-me da inveja, dos interesses pessoais, da alucinação sem sentido Pois tenho fé A fé que me ensinaste a ter E que transmite aos meus filhos Obrigado, mãe Por fazeres com que exista Mantendo É ser essa boa que me deixaste Os valores da família Mais uma vez Obrigado, mãe José Carlos Mundo de Maio 2011